Hello, hello, quinto ano, vou deixar a videoaula de revisão dos exercícios finais do nosso book na plataforma, ok? Page 168, exercise number 5, trabalhando os sinônimos e os antônimos que nós vimos, ok? Letter A, vou aumentar um pouquinho, angry, angry é bravo, angry birds, o contrário, antônimo, calm, calm, angry, calm. Letter B, starving, starving é faminto, morrendo de fome, full é cheio, satisfeito, full, starving, full. Letter C, tired, cansado, tired, e o antônimo, relaxed, relaxado. Letter D, forceful, forceful, a forge, weak, fraco, forceful, weak. Letter E, sick, doente, e o contrário, well, bem. Letter F, fearful, fearful, temeroso, com medo, né? Temeroso, fearless, destemido, é aquele que não tem medo, ok? Exercise number 6, nós vamos completar usando as palavras, né? Para as questões, ok? O, quem, where, onde, when, quando, what, qual, ou o que. Why, pergunta, how, como, ok? Eu vou seguir a sequência dos números aqui, ok? Number 1, it's under the chair, it's under the chair, embaixo, under, embaixo, embaixo da cadeira. Se é embaixo da cadeira, se refere a, provavelmente, onde está alguma coisa. Então, número 1, yes, aqui, ó, where, where is my pencil case, onde está o meu estojo? It's under the chair, ele está embaixo da cadeira. It's Anna, Anna, provavelmente é pessoa, então é who. Oh my gosh, não deu certo, vamos pensar, it's Anna, number 2. Aqui, ó, ele colocou como what, what's your name? It's Anna. Confunde a gente, porque não aparece my name is Anna, tá? Então, aqui, to what, what's your name? Qual é o seu nome? It's Anna. Let 3, they are at school. Eles estão onde? Na escola. Isso aqui é lugar, come on. Aqui, ó, where are they? Number 3, where are they? Onde eles estão? They are at school. Eles estão na escola. For, it's Mrs. Souza. Provavelmente é a pessoa que came. For, who? Who is your English teacher? Quem é a sua professora de inglês? It's Mrs. Souza. 5, it's on December 30th, 13th, número ordinal, porque é data, então é o 13º dia de dezembro, então a pergunta provavelmente é quando, né? Aqui, ó, when. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? It's on December 30th. She's 10 years old. Está falando de idade. A gente sempre pergunta, how old are you? Number 6. How old is she? Quantos anos ela tem? She's 10 years old. Ela tem 10 anos. 7th, on Sunday. Sunday é domingo, é dia da semana, então provavelmente é quando, when. Number 7, when is the party? Quando é a festa? It's on Sunday, é no domingo. 8, there are four trainees. There are four trainees. Trainees são os tênis, né? Quantidade. Four, tá? Então, provavelmente é how many, tá? How many trainees are there in two pairs? Quantos tênis há em dois pares? Né? Quantos tênis existem em dois pares? Two pairs. There are four. Existem quatro tênis. Dois mais dois, quatro. Two plus two equal four, ok? It's 13 dollars. Isso aqui é how much. Quando a gente pergunta, falando de dinheiro, a gente usa how much. Quanto custa isso, tá? How much, how many é quantidade, tá? Coisas contáveis, eu posso contar. E o how much é referente a dinheiro normalmente. Nesse caso aqui, tá bom? How much. Quanto custa, ok? Nós não vamos fazer este daqui, tá? E eu vou deixar essa mensagem de final de ano pra vocês. Think about it. Pense sobre isso. A poet wrote to God. You create my most being. You need me together in my mother's womb. É um trecho tirado dos salmos. Da Bíblia, Bible. Each one of us has its all characteristics and all of us have God's trademark, ok? Então, eu deixei aqui pra gente visualizar, tá? Olha só como é engraçado. O Google Tradutor, ele traduz, só que algumas palavras ele fica estranho. Então, a gente tem que contextualizar, tá? Eu fiz isso de propósito pra mostrar pra vocês. Eu joguei aqui, e aí ele fala, um poeta escreveu a Deus. Você criou o meu ser mais íntimo. Você me tricota juntos no ventre da minha mãe. Não tem como. Esse tricotar aqui é sem nexo, sem sentido. Então, na verdade, um poeta escreveu a Deus. Você criou o meu ser mais íntimo. Você, a gente tem que pensar uma forma de... Você me gera, talvez, né? No ventre da minha mãe. Você me gerou no ventre da minha mãe. Porque quando a gente fala de gravidez, usa-se o termo gerar, né? Salmos, ok? Cada um de nós tem suas próprias características e todos nós temos a marca registrada de Deus. Ok? Boas festas. Merry Christmas. Happy New Year. Até o ano que vem, quando a gente se encontrar na escola. Porque vocês vão mudar de horário. Thank you for all. God bless you, quinto ano, por estes anos que estivemos juntos together. Kisses. Bye bye.